Olá, Anzas e Valentinas, Miguel e Helenas, Beyoncé, Jay-Zs e She Knows. Hoje, eu gostaria de tratar de um assunto que talvez seja um pouco desconfortável para algumas pessoas. Isso porque o caso do Pedide só piora a cada dia que passa. E apesar de muitas acusações feitas por Jaguar Wright, o que é de fato verdade? Será que podemos separar o artista da obra? E não, não estou falando de Puff Daddy, e sim de Jaguar Wright. Apesar das inúmeras alegações sobre o caso do Pedide e também a capa de heroína que ela veste nesse contexto, é importante a gente ressaltar que sim, o passado dela pode condená-la. E depois que ela deu uma entrevista para o Piers Morgan, que é uma grande personalidade da TV britânica e também muito polêmica e controverso, aconteceu que nessa entrevista ela foi cortada porque começou a falar que Beyoncé e Jay-Z fizeram coisas nojentas. E sabe o que aconteceu? O advogado dos Carter entrou em contato com o Piers Morgan e ele foi obrigado a retirar esse programa do ar. Se você perdeu essa parte da história, então por favor venha comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que sou arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema crescendo. No início de outubro aconteceu o seguinte, a Jaguar Wright participou do programa Uncensored, que significa sem censura, comandado pelo Piers Morgan no YouTube. E ela achou que seria de bom tom, já que ela estava falando do caso do P. Diddy, mencionar Beyoncé e Jay-Z. Nessa hora ela é interrompida pelo Piers Morgan, que fala que essas pessoas não estão lá para se defender. Mas ela continua até o momento que ele tem que cortar o pronunciamento dela. Apesar do programa ter sido tirado do ar, tenho aqui o que ela falou. Vamos assistir. Ela gosta de uma pausa dramática, né? Eu fico passada. Decades. Quanto é a diferença entre eu e a Judy Garland? Social media. Quanto é a diferença entre eu e a Judy Garland? Não foi nada para ela. Quanto é a diferença entre ela e a Judy Garland? Você acha que poderia ser? Milhares. 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 Eu falo com cidadãos que eu ainda estou contando. Nossa, mas assim... Pronta para ser advogada do caso, praticamente, né? Promotora de justiça de Aguar Wright. Eu tenho três vítimas agora. Que estão dispostas a dar testemunho sobre não apenas o que o Sr. Carter tem feito para eles, mas também a sua esposa. Eles são um pequeno garoto. E ela sempre, assim, repete o que ela acabou de falar e pausa. Eu já fiz isso três vezes. A Cia, né? No cativeiro da Beyoncé. Que absurdo. Põe a gente no avião enquanto eles estão inconscientes. Justo como a Aaliyah chegou naquele avião. Unconscientes. Tem muitas coisas que as pessoas não querem falar. Piers. Dois minutos foi suficiente para o Piers Morgan. Que, gente, olha, uma pessoa que gosta de polêmica, de exagerar, ele é meio que o balanço geral da TV britânica. Acho que é o melhor jeito que eu posso resumir. E aí, o advogado dos Carter, Beyoncé e Jay-Z, se pronunciou ao TMZ Live dizendo o seguinte. Escute. Há rumores e depois há absurdos. E isso é um passo além. Isso é uma acusação formal e direta de algo. E senti que isso precisava ser respondido. Se a gente for assistir o pronunciamento dele, você vê que ele não está muito bom de humor, não. Escute. Há rumores e depois há nonsensão. E isso é um passo mais longe, certo? Isso é uma acusação formal e formada de algo que eu senti que precisava ser respondido. Quanto brilhante, um ultimatum. Que é, remove essa acusação falsa que é demonstrabliamente falsa. Ou um juiz vai te ordenar também. E então, eu acho que ele fez a escolha de wise e atingiu de acordo com ele. Ele, meaning Piers Morgan. Removing it and apologizing for it, yes. O que mudou aqui, em meu mente, é que alguém, em um so-called jornalistic platform, exploita que tipo de random rumor mill, se é desconnectado de reality ou o que você, e levanta isso. E por isso, eles não só causam harm aqui, mas eles também estão droning out o voices de real victims. E por fazer isso, para receber cliques, ele não só harm os carters. O que ele fez, efetivamente, foi droning out the voices of actual victims em um caso de on-going, em uma investigação de on-going. E isso foi muito para mim. Ou seja, Piers Morgan recebeu um ultimato do advogado falando assim, olha querido, ou você tira, ou a justiça vai ser feita. Vale lembrar que o programa se chama Sem Censura. E o pedido de desculpa do Piers Morgan é muito bom, porque quase que dá para ver o rabinho dele entre as pernas. Jai e o Wright, um expecadinho, ele fez várias alegrias sobre Jai Z e Beyoncé durante o entrevista. As eu disse no momento, eles não foram presentes para responder ou defender themselves, mas agora eles têm. O seu avião contato para dizer que os claims foram totalmente falsos e não têm base em fato, e nós, porém, compriuímos com a legal request para cutá-se do o entrevista. Editing interviews não é algo que nós fazemos em um show chamado Uncensored, mas, como o proverbial cria de fire em um fio, em um teatro, há legal limites nos dois. O pior é que, para muitas pessoas que adoram uma teoria da conspiração, o fato desse programa ter sido tirado do ar só colaborou para que essas pessoas continuassem a suspeitar do casal. Comentários como esse, por exemplo. O fato de que ele, um jornalista, teve que se desculpar na TV, na verdade, ainda dá mais crédito às palavras de Jaguar sobre eles, e mostra a todos que isso é muito maior do que Didi. Gente, a gente está vivendo realmente na era da pós-verdade, né? Não importa o que seja apresentado com fatos, as pessoas se apegam àquilo que elas realmente querem acreditar. E por mais que a Jaguar Wright esteja acusando o Jay-Z de muita coisa hoje, a relação deles era bem próxima, pelo menos da parte dela. Isso porque lá em 2001, o Jay-Z convidou a Jaguar para ser backing vocal no especial da MTV que ele participou, Unplugged, que era um especial acústico, só voz e violão. E ela foi convidada para participar desse especial porque já havia ali um tempo que ela estava tendo um destaque ali na música. Isso começou mais especificamente lá em 98, como backing vocal do grupo The Roots. Ela também lançou o projeto solo, sendo que o último lançamento aconteceu lá em 2019. Pois bem, aconteceu que passou um tempo, ela começou a fazer declarações polêmicas, muito polêmicas, sobre a indústria da música como um todo. Afinal, ela meio que sim, participou ali dos bastidores. Acontece que desde 2021, ela estava procurando o Jay-Z para fazer um especial para comemorar 20 anos desse programa dele na MTV, o Unplugged, que ela participou. Porém, o Jay-Z falou, aham, tá bom, Jaguar. Senta lá. Na época, a bichinha marcava o Jay-Z em tudo que ela fazia. Live, falava do Jay-Z. Essa aqui, por exemplo, a gente tem que assistir. O especial de música que eles fizeram é uma instituição. É um monumento de grandeza. Eu acho muito engraçado quando essas coisas acontecem, porque eu sei que a gente tem, assim, algumas coisas que acontecem, né, na cultura pop, que realmente se tornam marcos. Mas elas se tornam marcos não porque uma pessoa quer que isso aconteça. Mas quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de um coletivo de pessoas. Certo? Jaguar. Acho legal você querer engrandecer um projeto, mas quando está só na sua cabeça, você passa de maluca, né? E assim, gente, beira... Beira não. Dá pra dizer que é obsessão. Um evento que a bichinha cantou com ele, sim, é um evento muito grande, mas ela postou no Instagram. Então, hoje é realmente o aniversário de Jay-Z Unplugged, 16 anos depois. Parabéns a todos os meus ex-alunos desconectados. Kim Fox, você gostou deste álbum? Ela diz ex-alunos porque é uma expressão em inglês que fala assim, alumni, que é tipo, todo mundo que participou de uma faculdade se torna um ex-aluno. Então, tem um certo... uma nostalgia, né? Um senso de comunidade ali. Acho que ela viveu uma coisa muito legal, mas talvez foi muito mais legal pra ela do que pro restante das pessoas. E ela ainda tá presa nesse evento. Em 2017, ela também disse o seguinte, apenas mais um momento completo Wonder do lendário especial Jay-Z Unplugged. Eu sou realmente abençoada. Obrigada a todos por ouvirem ao longo dos anos. Rezo pra nunca te dar motivos para parar. Deus abençoe a todos. Detalhe que isso foi perto do Natal, né? Achei fofo. Acho que foi o presente mais legal que ela ganhou na vida dela. Em 2016, um ano antes, ela tava falando assim, ó. Aqui tá a apresentação pela qual participei. Hashtag TBT. O que que parece que foi ontem, mas que na verdade tem mais de 10 anos. Meu Deus! Como eu me diverti nessa vida. Eu acho que como artista deve ser um momento também que ela se sentiu vista pela indústria, né? E também validada. E gente, vamos combinar? A mulher entregou bastante nesse evento. Realmente foi muito legal. Só que com o passar dos anos, acho que pela falta de resposta do Jay-Z principalmente, ela foi apresentando um comportamento muito diferente de admiração, tá? Foi virando frustração. nessa live a gente pode conferir um pouco o que que aconteceu. Everybody sits there and they look at Beyoncé, Knowles Carter, and I think they forget that before her, there was me. I think people forget that part. I think people forget that before Sean Carter became who Sean Carter became, there was a concert called MTV Unplugged when he was still just a corner boy drug dealer trying to make it and trying to make it into Corporate America and the performance that Jaguar Wright gave. Meu Deus. Ela fala disso mesmo na terceira pessoa. so perceived that it allowed Corporate America to see him as something other than what he was. I think people forget that part because you can't say Jay-Z Unplugged without saying Jaguar Wright. And more important than that, is it possible that maybe everyone is missing the fact that maybe I helped make him? Mona, você é maluco? Eu sinto aí um narcisismo, tá? Mas Jaguar, o que acontece é que não é que chama Jaguar Wright Unplugged, é Jay-Z Unplugged. Se você fosse tão importante o programa seria seu. Um toque, apenas um toque. E se você acha que isso era o suficiente pra tirar algumas conclusões sobre a Jaguar, não é bem assim, tá? Me lembra muito daquela série Sward que passa lá na Amazon que fala sobre uma fã que comete loucuras em nome de sua ídola e eu acho que beira sim um comportamento perigoso. Não mais do que isso, ela também se comparou com a Beyoncé, tá? dizendo o seguinte. Detalhe que no vídeo anterior ela tava reclamando do Jay-Z pagar a comissão, né? Do Unplugged que ela participou há 20 anos atrás. E gente, a comparação com a Beyoncé chegou num ponto que beira o doentio. Eu acho que ela tem assim, um recalque e uma admiração pelo Beyoncé que é o Jayzinho que também ficou recalcada ali, né? Eu tô quase psicólogo da Jaguar Wright. Que assim, dá pra entender a mente do palhaço. É a nossa coringa. O mundo vê o Jay-Z Unplugged para que eles possam ver por que você decidiu me aliviar e me aliviar para que você possa colocar as pessoas que você possa controlar sobre mim. Ela rindo igual a Blogueirinha. Uma mudança rápida de expressão, né? Você parece assim sem make-up? Não. 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 Não, o Jay-Z? O Jay-Z? Você parece assim que eu sou de uma casa without a filter on. Não. Ela disse isso? I don't. Mostra the time I don't even wear make-up at all. I like the way I look. The real name. É sempre um desmerecimento da Beyoncé e às vezes desmerece o Jay-Z mas também coloca ele num topo, né? Acho que ela faz uma confusão ali dos sentimentos, né? Porque hora ela admira hora ela critica por exemplo se divertindo com a música da Beyoncé, né? Se acabando com a música da Beyoncé falando que a mulher não seria capaz de compor isso. E se a gente for analisar os compositores dessa música em específico a gente tem Beyoncé Knowles, Kanye West, Jeff Basker e Andrew Benjamin. Não contente em atacar Jay-Z e Beyoncé ela também começa a atacar uma criança Blue Ivy fruto desse casal. E aí ela diz o seguinte não uma não duas mas várias vezes em diferentes ocasiões. Todo mundo sabe, gente. Eu que o cara que tá entrevistando ela deixa render. Hummm. Ok, 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 ok. E gente tem mais, tá? Que? Tava tão pesado o clima que nem a luz conseguiu ficar no... Meu Deus! E aí que? 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 Meu Deus, os traços de coriga da Jaguar. Gente, é tão absurdo que eu não consigo nem ficar chocado. Mas eu fico chocado com a pessoa que tá muito fragilizada. No caso, a Hel. É muita conspiração. Meu Deus. E assim, por mais que elas coloquem muito como uma pessoa vitimizada, inocente. Vai dizer que sim, tem um registro na polícia com o nome de Jaguar Wright. Que aconteceu especificamente em junho desse ano. Antes dela conseguir muito ibope, né? Com a coisa do Kidiri. A polícia de Dallas levou a Jaguar Wright pra delegacia por causa de uma acusação de roubo. Acontece que ela tinha ido a uma empresa e um hall pra locar um carro pra fazer uma mudança. Porém, ela simplesmente não devolveu esse carro. Então, a acusação já tava lá pendente. E ela foi liberada poucas horas depois, quando pagou uma fiança de 10 mil dólares. Tadinho. Todo o dinheiro que ela começou a fazer com os boatos, perdeu assim, ó. Numa tarde. Só que ano passado, em 2023, ela também passou pela delegacia, tá? Só que dessa vez era por um motivo bem diferente. A acusação é que ela tava agredindo o ex-marido dela, Sam O'Don. E esse ex-marido em questão chegou a gravar um vídeo dela sendo presa no chão. Mas assim, gente. Diferente da Jaguar Wright. A gente não vai ser sensacionalista aqui nesse canal. Uma coisa violenta dessas, a gente não precisa mostrar aqui, não é mesmo? Vamos dizer um pouco de ética, que eu acho que é importante. O Sam disse que o motivo dessa briga que teria levado à agressão teria sido na noite anterior à prisão dela. Quando eles disputaram a posse de uma arma. No meio da discussão, ela teria jogado as cinzas do filho pela janela. Gente. E assim, por mais que essa coisa da Chinou tenha dado muito ibope e que, às vezes, uma teoria da conspiração é muito mais sedutora do que a verdade dada e posta, vale dizer que essa música, assim, pode estar trazendo muito lucro pro J. Cole afinal, voltou às paradas depois de anos de ter sido lançada. Mais especificamente, 11 anos depois de seu lançamento. O que muita gente esquece, se deixando levar pela teoria que foi elaborada em cima dessa música é que o J. Cole é da Rock Nation. Rock Nation é a gravadora que pertence a ninguém menos que Jayzinho. Olha só que ironia do destino. Então, qual a probabilidade do cara fazer uma música sobre uma teoria da conspiração envolvendo o ídolo dele com quem ele tem um contrato assinado? Essa admiração do J. Cole é de muito tempo. Lá em 2006, ele já usava uma camiseta com os dizeres produzir para o Jay-Z ou morrer tentando. Claro que a gente tem que ter um distanciamento de toda essa teoria da conspiração e entender que, às vezes, tem outros motivos por trás disso. E se, por exemplo, fosse uma, na verdade, campanha de difamação que está sendo encabeçada por um monte de mulher branca de meia idade dos Estados Unidos justamente para manchar a reputação de uma mulher negra que representa uma figura poderosa na cultura americana. Isso eu já acho menos absurdo. Mas eu não escolho no que as pessoas vão acreditar, não é mesmo? Daí que vem a importância das fontes, das notícias que a gente consome hoje em dia. E quando eu disse lá no início do vídeo que será que a gente pode mesmo separar o artista de Aguar Wright de sua obra? As acusações que ela tem lançado por aí? Que é aquela coisa, boato, qualquer um pode inventar. Mas provar que isso é verdade, nem todo mundo consegue. Acontece que quem ouve essas coisas distorcidas geralmente não faz um julgamento se aquilo é verdade ou não. Não sabe questionar e tomar aquilo como verdade. Sem se contar que alguns boatos ganham mais força do que outros porque, às vezes, eles estão alimentando ali um preconceito, uma inimizade, o fato de não gostar daquela pessoa. E isso só reforça o que a pessoa já tem dentro dela. Quando eu digo de reforçar preconceitos, é porque a gente pode tomar esse caso do Pediri como exemplo. As celebridades que estão sendo citadas, celebridades brancas, será que elas estão tendo o mesmo nível de cobrança do que Beyoncé e Jay-Z estão tendo, por exemplo? Até porque a Beyoncé não falou nada ainda. Sim, isso é um fato. Mas, como eu já disse aqui anteriormente, não é de hoje que a Beyoncé está na dela, calada, e só se pronuncia quando bem quer. E não adianta taxar tudo que a Jaguar Wright disse como mentira. Até porque, no meio desse monte de coisa que ela diz, tem coisas, sim, que foi verdade. E só foi considerado verdade porque tinha provas para corroborar tudo aquilo que ela estava dizendo. Então, não é porque uma pessoa disse uma verdade uma vez que ela vai dizer verdade para o resto da vida. Fica aqui o meu conselho. E, por acaso, você sabia desse histórico da Jaguar Wright? Conta aí para mim nos comentários o que mais você sabe que às vezes não apareceu aqui no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném? tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma